Cara, isso aqui não parece um batonzinho? Parece, passa aí, vamos ver. Esse é um desafio? Challenge? Ó! Não, 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 vamos gravar o episódio, vamos lá. Gente, mês de férias, né? Tem lugar que as pessoas às vezes não levam a máquina de costura, não podem costurar, e dia desse, num dos nossos episódios de Just Quilt, eu ensinei como você faz hex sem a utilização de máquina de costura ou até mesmo de energia elétrica. Porque vai que você vai estar indo pra praia, o marido conseguiu aquela vaga lá, numa casa bem horrível, aquele apartamento zoado, lá em Mongaguá, e lá é um tédio, choveu todos os dias, aí você tem que fazer hex, ou jogar truco. Qual o futuro que o truco dá pra vida da pessoa? Nenhum. Nenhum futuro, você pode, aliás, morrer num, quando a gente fala, mão ou rodada? Acho que é mão. Você pode morrer numa mão de truco, tomar nove facadas no bucho, eu tenho um tio-avô que perdeu a vida no truco, então seja mais esperto que o meu tio-avô, em vez de dar ideia pra galera de jogar truco, vai que dá ruim o negócio. O que você faz? Porque senão você fez lá um monte de hex, então você fez 300, choveu todos os dias lá na praia, no passeio, aí você faz o quê? Hoje eu vou te ensinar dois jeitos de como você aplica os seus hex. Vou te ensinar primeiro o jeito clássico, tradicional, e o jeito safadão. Tem um por cento safadão na coisa, não tem? Ah, safadão. Eu vou ensinar vocês primeiro a fazer do jeito mais tradicional. A gente já fez de uma maneira não muito tradicional, que é deixar bastante excesso de tecido pra facilitar o processo. Vocês vão unir direito com direito do hex, ok? Direito com direito. E aí você vai costurar à mão. Ó, viu que eu fiz aquele nozinho fantástico que eu ensinei, ó? Fiz na velocidade da luz, ó. Todo mundo aprendeu, né, diretor? E aí você vai fazer uma costura à mão. Você vai jogando. Então você faz um ponto, bem na pontinha. Dica de... Qual que é uma dica bacana aqui? Usa uma linha neutra. Então geralmente as pessoas fazem com cinza, com cru. Eu sempre trabalho com branco pra tudo. Lembrando que eu adoro também pra essas costuras à mão a corrente marrom-branca da Colts, que é a minha linha favorita. E aí você vai fazendo toda, ó. Você vai fazer, por exemplo, daqui até aqui. Quando você termina, ele vai ficar assim, ó. Então a costurinha, ela não é tão aparente. Então quando você trabalha com uma agulha bem fininha, eu coloquei aqui uma linha dupla porque é puro vício. Mas você pode fazer com um fio só, tá? E uma linha neutra, um cinza, fica excelente pra fazer isso. E aí você vai juntando. Cada... Quantos lados tem um hex? Diretor? Muito bem. Então, ó, você vai colocando seis, vai unindo todo mundo, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, um trabalho vertical dentro desse bloco aqui, ó. Como é que você vai pregar esses hex que você uniu a mão no tecido, no bloco, no quilte que você tá fazendo? O mesmo ponto... Tem gente que gosta de pregar usando esse mesmo ponto que eu usei, de fazer círculos, né? O mesmo ponto que eu usei pra unir os hex, tem gente que gosta de usar o mesmo ponto para prendê-lo no tecido, no bloco. Aqui você também pode usar ponto invisível, tá? De juntar as duas camadas aqui, ó, tanto o tecido do bloco quanto o seu hex e ir pregando com ponto invisível. Então você põe um ponto, ó, pega um em cima, sem sair no topo do hex, ou seja, só na dobrinha e pega um embaixo. Ó, vejam que em uma agulhada eu já dou vários pontos, tá? E não aparece nada... Posso puxar linha, diretor? Ó, na hora que você puxa a linha, não aparece nada do hex aplicado. Você pode usar esse mesmo ponto pra pregá-lo no branco, aqui no bloco, né? Ou você pode usar ponto invisível. Agora eu vou ensinar o jeito 1% de safadão de como você pregar os seus hexes. Então aqui, ó, eu montei aqui um bloco no meu quadrado, usando até mesmo aquele mesmo hex que eu ensinei lá, o mesmo tamanho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Você pode alfinetar todo mundo, né? Ou você pode usar a cola, bastão. Lembra lá o primeiro episódio, diretor, que eu falei que isso aqui ia algum dia ser útil na vida? Acho que sim. E a pessoa não assistiu esse primeiro episódio lá que eu explico o que você realmente precisa pra fazer patchwork? Então vai ter que assistir e vai ficar no vídeo aí no ponto direito. E a cola, bastão aqui nesse momento vai ajudar muito, tá? Porque ao invés de usar alfinete, você pode usar cola, tá? Então você vai passar uma colinha básica aqui pra dar uma estabilizada no seu hex. E o que que você pode fazer? Você pode costurar a máquina, passando uma costura geralzona aqui. Eu vou pregar esse. Então você pode fazer um quiltinho num padrão de 45 graus, ele todo inclinado, e até o final do bloco, entendeu? Já com a manta embaixo, você pode fazer isso. Você tem essa possibilidade. Então, por exemplo, ao quiltar a peça, você já tá pregando os seus hexes ao mesmo tempo. Você vai criando várias linhas, ou simplesmente, você pode contornar todos os seis cantos dele usando uma costura da máquina e prendendo com a ajuda do seu walking foot. Porque como ele é um pé grande de costura, você vai ter uma estabilidade maior. Então ele não vai ficar brigando com o hex, ele vai estabilizar, ó, e vai dar tudo certo. Você pode, na hora, você pode montar padrões de posicionamento dos seus hexes nos seus blocos, nos seus quilts, e quiltar a peça já pregando esse hex. Pode ser em linhas que se repetem, muitas linhas, no ângulo de 45 graus, ou pode ser reto, ou você pode também cruzar essas linhas. Essas linhas que eu fiz, assim, você pode também fazer também, cruzá-las no sentido, então ele vai ficar bem preso e não vai escapar do seu quilt. Então é isso, crianças. Ou seja a máquina, dessa maneira safadona, que você vai fazer bem mais rápido, ou a mão, o importante é você fazer muitos hexes, fazer jardinzinhos da vovó, que são aqueles bem tradicionais, aquelas coxas incríveis, imensas, que não tem fim nunca, né? Então eu espero que você tenha gostado do nosso tutorial, espero vocês também na semana que vem com mais dicas preciosas pra sua vida, quilter, que você possa também salvar sua vida em esportes nada ortodoxos, como o truco. Truco é um esporte? Então é isso aí, gente, espero vocês no próximo episódio de Just Quilt. Um beijo, tchau, tchau! Qual o futuro que o truco dá pra vida da pessoa? Nove facadas em algum lugar aí. Eu perdi um tio, um tio avô no truco, com nove facadas. Então, gente, o truco... Essa história é muito absurda, sério. Ai, meu Deus! Como é que eu vou gravar, pô? Eu vou colocar um... Eu vou colocar um... Coitado, o cara morreu mesmo. Ai, meu Deus doido, isso é a minha família assistir o episódio, né? Hoje eu quero falar pra você sobre dois, basicamente, dois tipos de manta. No mercado brasileiro a gente tem vários tipos de manta, de tudo quanto...